Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a diferença de peças feitas com o ponto X e com o ponto V. Como é esse ponto, como é feito esse ponto e os resultados que tem, certo? Então, esse aqui é o ponto X e esse aqui é o ponto V. Primeiro, começa que vocês reparem na diferença de tamanho. Peças feitas com o ponto X ficam um pouquinho menores do que as feitas com o ponto V, porque o ponto X fica mais apertadinho. Aqui eu usei o mesmo fio e a mesma agulha pra fazer as duas peças. Usei fio amigurumi e agulha 2,20. Então, podem ver peças com tamanhos diferentes. Certo? Aqui eu vou trazer as peças reais pra vocês verem. Ó, o ponto V é o ponto baixo tradicional no amigurumi. Deixa eu pegar um aqui bem da cor, ó, a diferença de cor que facilita pra ver. Ele parece um Vzinho, tá vendo? Ó, aqui parece a letra V. E assim que fica o ponto baixo normal. Que eu vou mostrar pra vocês a diferença na hora de fazer. O ponto X, como diz o nome, ó, ele parece um Xzinho, ó. É um fio passado por baixo e o outro fio cruza por cima. E ele fica fazendo Xzinhos. Certo? Então, aqui tá a diferença das duas peças, certo? Eu, particularmente, tinha dificuldade em fazer o ponto X. Porque fazer o ponto V era o tradicional, é o meu automático de fazer. Mas eu treinei, me esforcei e agora eu só tô fazendo amigurumis no ponto X. Porque eu acho que fica mais fechadinho a trama. Eu acho que o ponto fica também... A carreira, o desnível da carreira não é tanto, porque ele fica numa linha maior. Se a gente for pegar uma carreira aqui, a carreira fica bem mais enviesada, declinando bem mais pra direita. E eu acho que a durabilidade dos amigurumis fica melhor. Porque eu acho que com o tempo, aqui em casa, eles puxam, eles brincam. E eu acho que o ponto vai abrindo um pouco mais do que no ponto X. Então, eu vou mostrar pra vocês na prática. Eu peguei aqui. Fiz um pouquinho. Pra gente ter uma base. Deixa eu fazer um ponto aqui. E eu vou trocar de cor pra... Tem que ver meximento junto. Pra facilitar vocês na hora de enxergar. Tá bom? Então, eu vou fazer com vocês o ponto V. O ponto V, a gente insere a agulha nos dois, nas duas alcinhas. E passa a agulha por baixo do fio que tá vindo do novelo, ó. Puxei. Fiz o ponto. Vou de novo. Inserir a agulha. Passa a agulha por baixo desse fio. Puxo. De novo. Ó. Insiro a agulha. Passo por baixo. Puxei. E fiz. Esse é o ponto V. Vocês conseguem ver direitinho que ele fica um V aqui. Certo? Agora, eu vou trocar de cor. De novo. Pra vocês conseguirem visualizar o ponto X. Tá bom? O ponto X, o que que tem de diferente? Insere a agulha normal. Em vez de passar a agulha por baixo do fio pra puxar, vocês vão fazer isso por cima. Passa por cima. Puxa. E aqui pode passar por baixo normal e puxar. De novo. Insere a agulha. Passa por cima. Puxa o fio, ó. Por cima. E a segunda laçada não tem problema. Mais um, ó. Por cima. Puxou. E deu a lação. Olha a diferença, ó. Passa um fio lá por baixo e esse outro aqui por cima, ó. Fazendo um X. Que é o que eu tava fazendo aqui nas carreiras de baixo. Certo? Então, aqui é o ponto V e aqui é o ponto X. Gente, dá pra fazer os amigurumis com qualquer um dos pontos, tá? Isso é uma questão de gosto, de preferência. Pode ver, ó, que os amigurumis ficam bem direitinho. Dá pra ficar bem fechadinho no ponto V também. É uma questão de preferência. Mas eu tô começando a ficar bem apaixonadinha por esse ponto X. Certo? Às vezes pode acontecer se vocês forem fazer a receita de alguma artesã. Por exemplo, ó. Aqui, vamos supor que tivesse uma troca de cor pra essa emenda ficar aqui atrás, ó. Que nem tá aqui, por exemplo. Pode acontecer se a pessoa fez a receita no ponto X e vocês fazerem no ponto V, de dar diferença a essa emenda acabou ficando mais aqui, não ficou tão atrás. E vocês terem que ajustar. Às vezes acontece. Se a receita é em ponto X e vocês fizeram o V, ou ao contrário, a receita foi em V e vocês fizeram o X, às vezes, como inclina um pouquinho de diferença pra um lado e pro outro, pode ser que esses detalhes vocês tenham que ajustar. Certo? Era isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quero que vocês me deixem aqui nos comentários qual que é o ponto favorito de vocês. se vocês são do time.v, time.x, se alguém já testou fazer o outro ponto ou não, certo? E curtam esse vídeo, compartilhem com o pessoal. E eu gostaria muito que vocês deixassem aqui nos comentários sugestões de próximos vídeos, técnicas ou peças que vocês querem que eu ensine pra vocês. Certo? Beijão e até a próxima. Tchau. Amém.